Hoje nós estamos com a presença da doutora Francine Faratari, que é especialista em psiquiatria. Toda vez que ela vem ao nosso município é através do convênio que nós temos com o consórcio intermunicipal de saúde da região sul. Então hoje, mais uma vez, a gente agradece ao Cores por estar disponibilizando o transporte dela até o município para que ela realize todo o atendimento. E secretário, sem contar também que ela faz parte de uma gama de especialistas que atendem a nossa cidade. Sim, hoje nós temos várias áreas, né? Graças a Deus tem dado certo desses profissionais estarem atendendo a nossa solicitação e estarem vindo fazer o atendimento aqui para a melhor comunidade dos munícipes e diminuindo a exposição do paciente durante o transporte. Nós temos uma demanda em atendimentos aqui em média de 40 pacientes por mês e uma demanda reprimida desses pacientes que a gente vem suprindo isso aí com várias faixas etárias, tanto adolescentes quanto pacientes idosos quanto adultos mais jovens e a gente vem atendendo e traçando aí vários diagnósticos graves, pacientes que todas as vezes quando eu venho no município nós encaminhamos para a internação ou para a observação psiquiátrica em leito aqui do nosso hospital. Então a gente tem feito aí um atendimento realmente bem preciso, tanto na prevenção para surtos psicóticos quanto para a manutenção desses casos mais graves. Então a gente tem feito aí um atendimento que 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 tem feito aí um atendimento que a gente tem feito aí um atendimento que 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 tem feito aí um atend